Nós vemos aqui no local onde este acidente aconteceu com o tombamento da colheitadeira. A colheitadeira estava fazendo o trabalho de colheita nesta área da propriedade na linha Serra Preta, no interior da comunidade aqui de Ipiranga, entre Itapejara do Oeste e Pato Branco. A colheita estava sendo realizada neste domingo, quando o acidente aconteceu. Segundo vizinhos aqui, ele fazia a colheita normal e uma das pedras aqui no local teria provocado o acidente. O operador da máquina não se feriu. Um dia de muita sorte, porque em acidentes como este, envolvendo equipamentos, tratores, máquinas agrícolas, geralmente as consequências costumam ser muito graves para o tratorista, para a operadora. Ele saiu ileso do acidente. Olha como ficou destruída a máquina aqui no local onde nós estamos registrando para vocês. A plataforma da máquina ficou completamente destruída. Segundo os moradores aqui, a máquina deu dois tombos para parar aí neste local. O lugar é bastante íngreme, existem muitas pedras, o que pode ter facilitado a ocorrência do tombamento desta colheitadeira. Mas, felizmente, apenas dando os materiais de grande monta na colheitadeira, o operador não se feriu e está bem, já segue aí na sua vida normal. O que é 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 que é